Então, vamos fazer, dando seguimento ao nosso evento, infelizmente o tempo é pouco até para o intervalo, a gente vê os diálogos, os encontros ali durante o cafezinho. Vamos chamar, então, o engenheiro florestal Luiz Alberto Carvalho Júnior para dar sua contribuição sobre benefícios da arborização urbana e áreas verdes na cidade de Santa Maria. Eu já deixei a sua caminha aqui, longe do microfone, porque o Mero já causou o resíduo para nós. Eu vou ajudar e botei do lado, acho que botei perto demais. Obrigado. Alô. Todos dentro, hein? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Comissão de Gerenciamento de Resíduos da Câmara, no qual saúdo a vereadora Cida e pela iniciativa desse evento. A gente já pôde aqui ter uma prova bastante qualificada da primeira palestra, muito enriquecedora, de fato, ao qual parabenizo, Humberto. Também quero saudar aqui aos engenheiros florestais presentes, ao Carlos, ao Cícero, que estão aí, são engenheiros florestais, no qual quero fazer uma ressalva aqui ao engenheiro florestal Carlos, que hoje é assessora da vereadora, parabenizar. Fiquei sabendo que está retornando aí ao Conselho Municipal do Meio Ambiente. vai voltar a fortalecer o Conselho, que está precisando mesmo, precisa se mexer. E também voltando a exercer a sua função junto ao CREA, como conselheiro. Então é isso aí que nós precisamos. Não só os nossos colegas, mas todos nós, buscarmos nos infiltrar, participar e levar nossas ideias à frente. Muito mais no que diz respeito à questão ambiental. Também saudar aqui a minha amiga e minha colega Ana Cristi. Cadê ela? Está lá. também, qual o lanço do desafio. Vamos voltar para o Conselho, Ana. Acho que a gente precisa de pessoas como o Carlos, como você, para que efetivamente a gente possa tornar o Conselho mais forte um dos canais de divulgação, propagação, busca de iniciativas coletivas, no qual o Conselho se cabe muito bem. Saudar o vereador Maneco, que está aqui do meu lado, meu amigo também. Sempre brigador das causas ambientais também. A todos vocês que estão aqui hoje. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre arborização urbana hoje. Então, por favor. Então, eu já começo com uma provocação. Por que arborizar? Todos sabem, todos circulam pela cidade de Santa Maria e têm a noção clara do déficit que nós temos na cidade em termos de arborização urbana. E começar com essa pergunta é mostrar e procurar mostrar a importância que a árvore traz para qualquer ambiente que a gente vive. Muito mais em uma área urbanizada com uma cidade que tem cerca de 300 mil habitantes. Então, as árvores que possuem copa rala, por si só, elas já interceptam 80% dos raios solares. Muito mais se eu for falar em uma árvore que possui uma copada mais fechada, que chega a 98%. Isso diz respeito diretamente à questão do arrefecimento do ar. O ar condicionado natural, gratuito, que não consome energia elétrica e está à nossa disposição. Uma cidade, então, bem arborizada, é uma cidade que o consumo, e isso estudos já trazem, que o consumo de energia elétrica, por exemplo, para ligar ventiladores, ar-condicionados, é muito menor daquelas que não possuem, que é o caso de Santa Maria. Então, isso mostra importância contra a insulação prolongada e o conforto térmico. Áreas arborizadas, quando comparadas àquelas expostas diretamente ao sol, sofrem, então, menos com os fenômenos da insulação, que, por conseguinte, também acabam refletindo na resistência de materiais. Isso eu falo de equipamentos, tanto públicos como privados, que aqueles que são diretamente expostos à luz solar, naturalmente, pela questão da física, tem a dilatação e a contração, acabam por durar muito menos. Avante. A questão de elevar a permeabilidade do solo e controlar a temperatura e a umidade do ar. A questão da temperatura, eu já havia falado, estudos já demonstram que 75% da incidência de chuva que cair sobre uma copa de uma árvore, ela fica retida ali. Ela ou fica na copada, ou ela escorre pelos galhos finos e grossos, ou é absorvida pela casca, ou ela infiltra no solo devagarzinho, e aí consegue realmente penetrar no solo e deixa de escorrer. Então, se eu fico com em torno de 75% dessa precipitação pluviométrica sobre ela, eu deixo de ter escorrimento superficial. E eu deixo de ter problemas como alagamentos, que nós temos em vários pontos da cidade. Que não fique só restrito à questão do esgotamento pluvial da cidade, mas sim da importância que as árvores podem fazer, no sentido de minimizar esse escorrimento superficial. Aqui tem um exemplo, um desenho que a gente traz, da interceptação da água da chuva, então. Está ali, mostrando a importância que eu falo. Adiante. Também, aqui, eu ouvi um equívoco, eu botei a interceptação da água da chuva, mas, na verdade, eu queria falar aqui nesse slide, aí, eu queria falar na questão dos corredores ecológicos. A árvore, por si só, ela não resolve o problema. O que resolve o problema é o conjunto de várias árvores. E aí, nós voltamos, vamos para o termo arborização urbana, de preferência planejada. Saúde, vereador. Está bem-vindo. Volta, por favor. Em relação ao conjunto de árvores, nós temos, naturalmente, nas cidades, temos praças e parques que deveriam e devem ser interligados justamente pelas vias de acesso, ou ruas, ou avenidas, que vão formar os corredores ecológicos, que é por onde a ave, fauna, ou até a fauna, vai transitar, vai buscar se desenvolver. Então, a importância da conexão desses nichos verdes, que seriam as praças e demais áreas verdes, ou verdes complementares da cidade, sendo ligadas, então, por avenidas, ruas, também bem arborizadas, de forma planejada. Adiante. Outro papel importante que o conjunto de árvores bem planejadas traz em benefício à cidade é justamente a barreira contra ventos, ruídos e alta luminosidade. Aquela questão de avenidas onde a circulação de veículos é muito intensa, normalmente, por ser a avenida é muito intensa, a importância dessas avenidas ser cercadas por árvores para evitar que aquele ruído que os veículos, enfim, trazem para aquela localidade não sejam espalhados para a vizinhança ou as residências que estão adjacentes a essas ruas ou avenidas. Sem falar aí na questão da contenção dos próprios ventos. Muitas pessoas dizem... A árvore, e sempre quando ocorrem esses temporais mais avantajados e significativos, as pessoas, e até a imprensa, de certa forma, acabam botando a culpa na questão das árvores. O fato das árvores caírem sob carros, danificarem estruturas e equipamentos públicos e privados, quando, na verdade, o que é justamente ao contrário, as árvores trazem resistência justamente ao fator dos ventos. O que pode ocorrer é que essa arborização seja mal manejada, seja mal implantada, ou seja, espécies inadequadas plantadas em locais inadequados, histórico de um manejo mal posto no passado e que hoje nos traz problemas. Então, para deixar bem registrado a importância da árvore em relação à questão da contenção desses temporais, de chuvas e ventos, que, porventura, possa vir a ocorrer algum dano, não seria o fato da simples existência da árvore, ou do conjunto de árvores, e sim do manejo mal feito no passado. Adiante. A questão da diminuição da poluição do ar, somado aos outros fatores que eu já falei, e aí, se eu pegar de novo o exemplo de uma avenida, em que a avenida é bem arborizada no seu entorno, e que, na continuidade da avenida, eu tenho praças bem arborizadas, eu tenho o fator da questão da diminuição da poluição do ar. E aí, quando se fala da avenida, a gente pensa direto na questão da emissão de monóxido de carbono que os veículos emitem. Bom, as folhas das árvores funcionam como um filtro, porque a folha de qualquer árvore, ela é tomada por poros, e esses poros são preenchidos com essa substância sólida que fica dispersa em função da emissão dos gases de veículos, de indústrias, enfim, e ela vai sendo preenchida, esses poros das folhas. Quando 100% ou quase 100% desses poros são preenchidos por essas substâncias tóxicas, que eram para estar dispersas no ar, ou serem absorvidas por nós, essa folha tende a secar e cair. Ao cair, ela cai no solo. A tendência natural, se tiver uma gola, que a gente chama, ou se não, um canteiro adequado para essa árvore, esse material vai se decompor e voltar a ser material orgânico. E o ciclo recomeça novamente. Então, só um pouquinho voltando ali, duas bem arborizadas podem reter até 70% da poeira em suspensão. Isso é muita coisa. Isso diz respeito direto à questão de saúde. Nós estamos falando de respiração. Nós estamos falando do poder cumulativo e cancerígeno que tem a inalação contínua desses gases e que se reflete naturalmente não só em doenças terminais, mas em doenças menos complexas, mas que não deixam de ser doenças e que também geram custos para a cidade, que, ao final de contas, quem paga somos só os nossos. Mesmo as espécies caducifólias, em épocas de perda de folhas, retém até 60%. Para quem não sabe, caducifólias são aquelas espécies que perdem até 50% do volume de suas folhas no inverno. Mas mesmo essas que perdem 50% do volume de suas folhas no inverno, elas conseguem reter 60% dessas partículas tóxicas que ficam circulando pelo nosso ar aí na nossa cidade. Adiante, por favor. Outro fator importantíssimo é a questão que a árvore sequestra carbono. Muita gente já ouviu falar em sequestra carbono. E o efeito que o excesso de carbono produz em relação à camada de ozônio. O famoso efeito estufa. Forma o efeito estufa, o sol entra, não consegue sair, aquilo aquece. E acaba causando, além de problemas pontuais para cada um, problemas ambientais, inclusive em algumas localidades, como de gelo, temperatura alterada, enfim. Um monte de fatores que podem influenciar. O carbono é sequestrado pela árvore no seu processo de desenvolvimento da árvore, ou de qualquer. Mas porque qualquer planta, na verdade, sequestra carbono. Só que a árvore tem um banco de armazenamento desse carbono que é armazenado, que é o seu tronco. Diferente, por exemplo, de uma alface, que também, para se desenvolver, vai reter carbono nas suas folhas, mas que será... Nós vamos comer, depois nós vamos expelir esse material, e o carbono vai voltar no ciclo. Na árvore, não. Na árvore, o carbono fica retido nos seus troncos. Que, além de ficar anos e anos retido ali, ele ainda, futuramente, daqui a pouco, em uma determinada situação, essa madeira pode virar uma mesa. E o carbono está aqui, está armazenado aqui, nessa mesa. Nos marcos dessas portas, dessas janelas. Então, o tempo que esse carbono vai ficar não disponível e causar menos problemas é muito maior em se tratando das árvores. Sem falar no efeito psicológico. Quem nunca foi aqui na Rua do Acampamento, que é uma rua super movimentada, e muito maior arborizada, e vê aquela quantidade de gente indo e vindo, muito concreto, muita pedra, e você não vê verde, você não vê natureza. Isso psicologicamente influencia na cabeça das pessoas e influencia mesmo. Pode parecer que não, mas influencia mesmo. E aí o cara que vive em uma cidade bem arborizada, bem planejada, tem um tipo de comportamento, de tranquilidade, coisa que outro que vive em uma cidade que não é arborizada, não tem. E isso é comprovado cientificamente em vários estudos. Adiante. Arborização de Santa Maria e seus problemas. Então, eu enriquei alguns problemas aqui. A questão da falta de planejamento na construção das estruturas, onde se constroem estruturas não pensando nas árvores, podas mal feitas. E aí, diga-se de passagem, a questão das podas mal feitas, grande parte da responsabilidade é da população, que por sua conta própria faz, embora tivesse a necessidade de pedir uma autorização formal para a Secretaria do Ambiente, faz por suas contas, faz de uma forma que tecnicamente não é adequada. Mas e aí? Qual o problema de fazer uma poda errada? Se eu pegar, por exemplo, uma árvore, vou falar rapidamente, se eu pegar uma árvore e fazer uma poda drástica nela, que seria eu fazer, a árvore está encopada, eu cortar simplesmente ela na metade, eu vou abrir espaços e áreas de forma, com superfícies, que vai permitir que a água, fungos, bactérias, se acumulem naquela superfície, que acabem infiltrando naquele tronco, e a expectativa da árvore, que seria 70, 80 anos, você reduz para 30, 20 anos. Isso se você não tiver que ser cortada antes, porque já começa a oferecer podridão e necroses nos seus troncos, que pode cair a qualquer momento e causar ou um dano a uma pessoa, ou um dano a um mau equipamento, enfim, isso tudo diz respeito à questão da poda conduzida com boa técnica, com bom manejo, com bom planejamento, e principalmente com autorização. Implantação de espécies incompatíveis ou inadequadas ao local. Hoje, na cidade, a gente tem várias árvores, de grande porte, em locais inadequados. São árvores que não deveriam ter sido plantadas ali. São belas, uma árvore linda, frondosa, mas em local incompatível. Mas por que é incompatível? Primeiro, porque tem vários equipamentos. Nós estamos falando de uma cidade. Nós não estamos falando de um sítio, de uma chácara, de uma fazenda. Nós estamos falando de uma área em que nós temos inúmeras tubulações e cabos elétricos e fios, enfim, passando no subterrâneo. Nós temos fios cabos passando por cima. Nós temos entrada de garagem. Nós temos acesso para cadeirante. Nós temos passeio curto, passeio longo. Nós temos material no subsolo oriundo de construções que inviabilizam um bom desenvolvimento das raízes. Então, não desenvolvendo raízes, se eu plantar uma árvore grande, ela vai ter pouca ancoragem embaixo, vai vir a tombar. Então, nós temos um monte de conflito que tem que ser observado. E, para evitar esse tipo de coisa, começa com o plantio adequado, da espécie adequada em local adequado. Certo? Que deve ser orientado pelo poder público, preferencialmente obedecendo um plano de arborização urbana. A gente falou aqui em plano de resíduos, plano de saneamento ambiental. O professor Humberto falou. E nós temos também que trabalhar com a questão do plano de arborização urbana. Está aqui a Ana, que na ocasião... Em que ano foi que a gente discutiu o plano de arborização aqui em Santa Maria? 2011? 2011, 2012. A gente foi amplamente discutido no Conselho de Meio Ambiente. Foi tirada a comissão. A Ana era presidente do Conselho de Meio Ambiente. E se debateu. Está aqui a Vera também, que participou também da discussão, tanto do Conselho quanto da... Enfim. Foi aprovado pelo Conselho depois de seis, sete meses de muita discussão e debate e reuniões, e até hoje não foi colocado em prática. Hoje tive a satisfação na entrada aqui do plenário de conversar com a secretária Sandra, que daqui a pouco assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, que, de pronto, antes mesmo que eu entrasse no assunto, já colocou que uma das primeiras iniciativas dela, depois que sentassem certinho na cadeira ali, acomodasse as abóboras, seria trabalhar na questão do plano de resíduos, que é discutível, sobre a meta-relação. Daqui a pouco, se o plano de saneamento já... E eu concordo com a sua tese, que se nós temos um plano de resíduos bem encorpado dentro do plano de saneamento, ele, sim, por si só basta. Esse é o meu entendimento também. E o plano de arborização que nós temos aprovado desde 2012 pelo Conselho de Meio Ambiente, que já poderia ter virado lei. E não virou. Então nós temos que botar em prática, e não é só criar essas leis, nós temos que fazer essas leis efetivamente andarem, funcionarem. Não é só... Não adianta ter no papel aquela história que é a lei que não pega. Essa lei não pegou. Tem que pegar, né? É lei? Tem que ser implantada. E a má condição das copas, né? Que é outro problema também. Aí já entra a questão das concessionárias elétricas, né? A questão dessas podas e também da própria população, que em muitas ocasiões, ao executar o manejo dessas copas, acaba por danificar ou até arruinar o avanço do crescimento dessa árvore, que logo ali adiante ela vai ter que ser suprimida porque aleijaram ela de uma forma que ou ela perde o equilíbrio futuro da sua ancoragem, ou ela começa a inclinar e as suas raízes começam a levantar o muro de uma casa, ou até mesmo a base de uma casa, né? Então são fatores que têm que ser observados, sem dúvida nenhuma. E aí, quando a gente fala em condução das copas, a gente está falando no manejo adequado, que essas árvores devem receber por orientação técnica, por parte do poder público quando se tratando de árvores em passeios e vias e praças públicas. Adiante, por favor. Outros conflitos que a gente observa hoje na arborização da cidade. A inacessibilidade. Aqui mesmo, aqui próxima à Câmara dos Vereadores, perto da Sustembil, que é o escritório aqui da gente, tem uma ruazinha ali que é um poste, uma árvore, e não passa ninguém, não consegue passar ninguém. Você tem que ir pra rua pra poder seguir caminhando. Não tem, a calçada não existe, né? Isso é um exemplo de vários outros em que a questão da acessibilidade não é observada. Então, poxa, essa árvore ou esse poste não deveriam estar ali, né? Deveriam ter outra alternativa. A questão do poste, iluminação pública, semáforos, câmaras de vídeo monitoramento. Então, são equipamentos que, naturalmente, vão ter conflito com árvores. E, naturalmente, que para essas situações a árvore tem que ser adequada. Agora, o inverso não é verdadeiro também. Muitas vezes, nós temos uma árvore que está em um local perfeitamente adequado, existem possibilidades locacionais para que o semáforo ou a câmera de monitoramento seja colocada em uma outra posição, mas não. Tira a árvore e bota ela ali. Então, não dá também, né? Ou uma coisa ou outra. Então, a árvore já estava ali, né? O que não quer dizer, e eu não quero passar isso, que o fato da árvore estar ali, ela não deve sair nunca ali. Não é isso. É uma questão de manejo, mas de bom senso também. Verificar a real necessidade de se fazer esse tipo de coisa, porque nós estamos numa cidade, não pode esquecer nunca disso. aí quebra de muros de calçadas, que eu já falei, né? Entupimento de caixas de esgoto em função da cabeleira das raízes. Muitas vezes o cidadão acha que está tudo bem e, na verdade, começa a voltar lá o esgoto para a sala, não sabe o que é, vai abrir o esgoto. Isso nós já vimos em vários casos, né? O encanamento de esgoto dele está totalmente tomado em cabeleira de raízes, o que impede que seja feito, enfim, que seja dado o bom destino adequado aos seus resíduos cloacaes. Adiante, professor. Falta de espaço para o desenvolvimento de radicular, no caso de abertura de covas e dimensões reduzidas. A gente observa muito isso aí também. Observa que você planta árvores de maior porte, ou de médio, ou grande porte, em áreas sem espaço para que a raiz possa respirar. Isso aí influencia diretamente na questão da quebradura da calçada do passeio. Se a árvore não consegue respirar, não consegue absorver água, ela vai estourar para os lados e vai buscar ar e água. E aí, eu botei uma árvore que está estourando na minha calçada, mas também, pelo amor de Deus, dá um espaço para a bicha respirar. Ela não é um poste, é uma árvore. Fiação elétrica convencional de média e alta tensão, não protegidas e compactadas. Eu vou depois detalhar um pouquinho melhor sobre a questão da... é o cabeamento ecológico e o tradicional. Que sempre e nós temos que buscar e eu acho que a... Você é? Você é agora? RGE está observando isso aí e estão buscando gradativamente e substituindo por fiação compacta ou ecológica que permite com que as árvores se adequem melhor e possam até conviver juntas o cabeamento elétrico e a arborização. Solos compactados que dificultam a aeração e a infiltração da água foi o que eu falei aqui. A árvore tem que ter espaço para poder desenvolver. Não adianta plantar a árvore como se fosse um poste. Ela precisa de espaço no entorno para respirar, para a água entrar, para a folha cair, para virar adubo, para ser reabsorvida. Ela precisa disso. A instabilidade das árvores em função do seu plantio inadequado e a grande quantidade de pedidos de corte e podas. É outro problema em função do quê? De uma falta de planejamento anterior, pretérito, e que hoje, então, você faz necessário que cada vez mais se peça podas e remoções em função do que a árvore inadequada, local inadequado e por isso, então, a necessidade da demanda e da alta demanda da remoção dessas árvores. Aqui eu trago dois exemplos fotográficos. a poda drástica fora da rede elétrica, então, ali, lá no canto superior esquerdo, a gente tem uma árvore podada, uma árvore aquilo, podada, não tem enfiação elétrica em cima dela e foi feita a poda, a famosa poda de inverno. Vamos podar em inverno porque aí a sombrinha está na mesma posição no verão, vai estar na mesma posição que eu boto na minha cadeira. E aí, eu arrebento com a árvore e dano-se a árvore. Eu quero aquela sombrinha, no mesmo lugar no verão que vem, porque aí a copa vai fechar, vai vir mais forte. E, na verdade, eu estou abrindo o flanco para que fungos, bactérias, se proliferem nessas áreas de poda mal feita e, como eu falei, a expectativa de vida da árvore e a formação de necroses, podridões, vão ser muito mais frequentes do que uma árvore conduzida de forma adequada. E a árvore foi envenenada no fuxo de raiz. Quantas e quantas vezes, enquanto eu estive secretário do meio ambiente, foi possível verificar em várias situações da cidade árvores que foram envenenadas. Aí tem vários truques, né? Eles fazem vários truques. Ou tem um pessoal que costuma cavar um pouquinho na base para não aparecer, aí dá uma cavadinha lá, desce uns 30 centímetros na raiz e aí crava lá com a furadeira, faz um surro, joga randapzinho para dentro, coisa e tal, depois tapa, não vai aparecer nada. Aí começa a secar. Aí tem uns que fazem no tronco, tem uns que anelam a árvore, né? Que é cortar lá uma fatia na volta da casca toda dela para que a seiva não possa passar e não passando seiva é a mesma coisa que eu cortar as veias da árvore, ela vai secar. Enfim, tem muitos casos desse tipo de situação aí, é o caso ali. Conflito com equipamentos públicos e privados, aqui, eu mostro ali à esquerda, um exemplo aquele que eu falei lá. Olha onde o cara plantou uma árvore, né, cara? Como é que vai passar uma pessoa ali? Não tem, impossível. A árvore está bonita, a árvore está bonita, mas a árvore foi plantada em local inadequado, ela vai dar problema, já está dando problema, inclusive de risco de vida. O cara vai ter que, para ele cruzar ali, ele vai ter que ir para a rua. Daqui a pouco está passando um carro, uma coisa assim, o cara sai de costas, puft. Então, isso não é brincadeira. Quando a gente fala em arborçã urbana, a gente não pode olhar só para o viés da árvore. A árvore tem que ser... Não, a árvore é importante, e essa nossa conversa hoje aqui é para falar justamente da importância da árvore. Agora, a adequação dessa árvore ao ambiente em que a gente vive urbano tem que ser adequado. Ali nós temos, no meio, também a questão da árvore inadequada, que inclusive invadiu a rua. raízes, raízes ali avantajadas rompendo o muro à esquerda, está rachando todo o muro. À direita, de novo, nós temos ali árvore de grande porte em uma calçada no máximo ali de um metro e pouco, arrebentando a calçada. A gente tem muitos exemplos aqui, basta sair agora daqui olhando para o chão, vocês vão ver quantas situações desse tipo a gente tem na cidade. Isso é o quê? Na verdade, é a falta de planejamento. Daqui a pouco, o cidadão que mora ali eu vou plantar uma árvore. Até teve boa intenção, mas não basta só a boa intenção, a gente precisa orientar as pessoas. Se quer fazer, quer plantar, planta com orientação, planta no lugar certo para evitar problemas tanto para ele quanto para a cidade. Adiante? Aqui é a famosa ausência do canteiro no entorno. Isso aí também é muito... O cara acha que a árvore é um poste e o cara bota a árvore e enche o passeio em todo o seu entorno ali. E acha que a árvore vai ficar bem ali a vida toda. Esquece que o tronco cresce, que a árvore cresce, que a raiz dilata, que ele precisa de água, que ele vai buscar e aí começa a estourar a calçada. A primeira coisa que ele vai falar é cortar a árvore. Vou pedir para a proveitura, não vou... Gastei uma fortuna com essa calçada aqui, vou pedir para cortar a árvore. Vai me estragar a calçada de novo. Mas não deixou um espaço. E ali, veja bem que ali tem condição de... Até teria um espaço para deixar ali um espacinho ali de um metro e meio de cada lado, fazer um canteiro para ela. E ali nem se fala na direita. Ali já era. Então, adiante. A importância do planejamento, então, que eu estou falando desde o início aqui. E aí, quando eu falo em planejamento, eu falo, e aí objetivamente eu falo no plano de arborização urbana da cidade, que nós temos. Nós temos que botar em prática. E eu acredito e tenho que acreditar que isso vai ser colocado em prática. Foi fruto de muita discussão, como eu falei no passado. Foi aprovado, está lá, foi discutido. Nós temos que colocar em prática as coisas. Não é, Humberto, se eu vinha falando da questão da legislação, também é a mesma coisa. Me passava pela cabeça, enquanto o Humberto falava, sobre a questão da legislação sobre saneamento, resíduos, enfim, a questão da gama de leis, do arcabouço que nós temos, complexo e pronto para ser usado, mas não é colocado em prática, gente. E nós temos que colocar em prática. E como é que a gente faz, nós aqui, nós temos aí, como é que nós fazemos? É isso, é discutindo o que nós estamos discutindo aqui, é você saindo daqui e dispersando essa informação e cobrando do poder público a necessidade de guiar, de colocar à frente e ir em prática esses planos que são importantíssimos para qualquer lar familiar, não é verdade? Dentro da nossa casa, a gente tem nossos planejamentos, quanto mais uma cidade que é uma complexidade absurda. Então, falar aqui, que a arborosição urbana gera benefícios ambientais, contribui para a melhoria da qualidade da vida da cidade, adiante, por favor. Aqui um exemplo da questão do uso adequado, existe, eu acho que é uma lei, acho que é caminho legal, se não me engano, o nome, caminho legal, eu acho que é caminho legal, é uma lei de um projeto da prefeitura que fala da questão dos passeios, a largura dos passeios, as áreas que têm que ser reservadas ao plantio de árvores. não é? Então, existe o plano de arborização que a gente aprovou, que fala também na questão das distâncias mínimas de entrada de garagem, de equipamento público de sinalização, de semáforo, de rótula, de canteiro central, que são planejamentos para evitar que a gente tenha aqueles problemas que a gente citou aqui atrás. A questão do cabeamento elétrico que eu falava ali. Então, nós temos ali à esquerda o cabo ecológico, famoso cabo ecológico, ou o tipo compacto. Para esse tipo de cabeamento é possível plantar uma árvore encopada, essa copa envolver esse cabeamento e não haverá problema. Eu precisarei simplesmente para dar manutenção, abrir um pequeno túnel dentro dessa copada para que o cabeamento possa passar. Então, o impacto sobre a árvore é mínimo. Já o cabeamento elétrico tradicional, não. O cabeamento tradicional elétrico, eu tenho várias ali linhas de alta, baixa, enfim, trifásico, bifásico, enfim, tudo correndo energia elétrica, o que dificulta inclusive o manejo dessa arborização. Tem que pedir desligamento de rede e fazer um monte de complicações para poder fazer a intervenção e o manejo na copa da árvore necessário, quando no cabeamento ecológico eu não preciso e eu consigo compatibilizar melhor a minha árvore com esse meio. Adiante. Então essa aí é a famosa que a gente costuma ver por tudo que é lugar no Rio Grande do Sul, que é a famosa poda drástica. E que é um costume gaúcho, né? Que é aquela história corta bem embaixo, faz aquela poda de vassoura piaçaba, né? Que no verão vem que é uma beleza, vem bem verdinha, vem maravilhosa, coisa e tal, e aquela árvore vai apodrecendo, tu vai acabando com a árvore, vamos conduzir essa árvore de forma correta, vamos levantar a saia da árvore, vamos podar ela por baixo e ela vai subir. Igual, ela vai continuar desempenhando o papel dela ou até melhor, pela área de cobertura superficial que essa copa vai oferecer com os benefícios que eu já falei ali atrás. Aqui é outra foto do cabeamento ecológico, compacto, vejam bem ali a diferença do cabeamento elétrico, tradicional à esquerda, do cabeamento ecológico, um podas. Nós temos ali à direita, então, o cabeamento ecológico, é só um furinho no meio da copa ali, suficiente para passar o capo, e a árvore convive ali numa boa. Quando tiver que fazer manutenção, fazer poda, o risco devido do manejador é bem inferior daquele que vai ter que trabalhar lá na esquerda. Sem falar com que a árvore ali da esquerda eu tenho que obrigatoriamente bifurcá-la. o que pode oferecer futuramente o risco de intempestades é essa bifurcação, esse bodoque abrir. E aí eu venho a perder a árvore futuramente. Uma árvore lá que levou 15 anos para chegar naquele porte e simplesmente ser danificada por falta de manejo. Adiante. Aqui, um esboço, da esquerda eu tenho o cabeamento ecológico, à direita eu tenho o cabeamento convencional. Embora à direita eu tenha o cabeamento convencional, também é possível fazer adequações plantando espécies de pequeno porte, que é o caso ali, porque não é do dia para a noite que se muda o cabeamento elétrico de uma cidade do tamanho de Santa Maria nem muito menos. Mas existe forma, sim, de manejar com espécies adequadas e porte menor, que eu possa plantar e com canteiro, todas elas têm canteiro embaixo, lá, ou condução das árvores de maior porte, em que eu vou levantando a saia e a copa vai parar lá em cima da rede elétrica e lá embaixo não vou precisar mais interferir em nada. Então existe essa forma adequada. O ideal seria a gente trabalhar sempre com um cabeamento compacto. Adiante? Aqui também em relação às vias. Eu tenho espécies que têm copa alongada e outras eu tenho copa mais robustas. dependendo do tipo de uso daquela via, naturalmente que nós vamos escolher a espécie que tem uma característica adequada. Então, se para uma avenida como, vou pegar o exemplo ali, por exemplo, o corredor de novo ali da campamento, passa o ônibus ali grudado. É lógico que eu não vou plantar uma árvore ali que tem uma copa que vai interferir na passagem desses ônibus. Eu vou escolher uma espécie adequada que vá despender muito menos energia para o manejo e adequação dela mensal ali e em detrimento de outras áreas que eu poderia usar também uma copa mais alongada que, enfim, o fluxo é diferenciado. Adiante. Então, as necessidades urgentes que a gente elencou seria implantar o plano de herborização de Santa Maria, já aprovado pelo Conselho de Ambiente, transformar em lei o plano de herborização aí cabe essa casa aqui, auxiliar nesse sentido, divulgar e colocar em prática o plano que é, é o que nós já falamos aqui, não adianta eu ter a lei se essa lei não é colocada em prática, promover campanhas de educação ambiental sobre o tema e na sequência promover ações fiscais ambientais, temos sim que orientar a população de como fazer correto, como é que tem que proceder, mas também tem uma hora que a fiscalização tem que entrar em ação e tem que cobrar da população a forma adequada de agir em relação às suas árvores e equipar a Secretaria de Ambiente para que possa promover o manejo da urbanização na cidade, também não adianta a gente ter as leis, ter a população ciente do como é que deve se comportar quando o poder público através da Secretaria de Ambiente que é quem faz o manejo e a gestão da urbanização urbana não tiver estrutura gente equipamento para botar isso em prática isso eu sofri na carne enquanto fui secretário saber como é que é isso aí então era isso queria agradecer a vocês todos estou à disposição para a gente discutir tirar dúvidas aí se tiverem dúvidas estou à disposição muito obrigado não muito obrigado vereador então queremos agradecer ao nosso querido engenheiro florestal vamos dar aqui então o certificado de participação como palestrante vamos bater uma foto assim sim cadê as câmeras vai bater a foto aí ou é por favor muito obrigado pelo convite sempre à disposição já com a tecnologia está bem complicada e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau